O que que tem aí dentro, só pra registrar? Banana verde. É banana verde com... Cozida. É banana verde. Só banana verde de água, não é? É... Vamos fazer numa panela um pouco maior. Cadê as nossas outras panelas? Tem uma aqui com cenoura. Essa aqui é pequena, né? É, tudo aí é pequena. A gente já tem os bolos de novo resgatados, não tem? Os bolos de laranja... Cadê o branco? O bol branco. A gente tem alguma panela. É, então, pode jogar cenoura aqui. Pode jogar cenoura aí. O bolinho dele é assim. Ah, tem uma panela aqui, não. É, tem uma panela aqui, não. É, tem uma panela aqui, não. É, tem uma panela aqui, não. É. Tira, tô registrando, tá? Tá registrando. Ó, essa daqui eu vou tirar. A gente vai fazer o brigadeiro líquido. A gente vai fazer uma quantidade um pouco maior. Tá? Então a gente bateu aqui, sei lá. Deve ter sido uma assim. Se você tem um liquidificador industrial, você vai fazer isso bem mais rápido. Aqui a gente tá fazendo uma versão caseira. Então não é tão rápido assim. O outro vídeo que tem lá na Terra dos Magos, a gente faz isso já bem mais presto. Aí é aqui. Vou reservar isso daqui até tirar uma quantidade de massa de banana boa. pra, é, a gente fazer tudo de uma vez aqui. Pra temperar de uma vez só. Ó, como é que ele é denso. Tá vendo? Um negócio meio que... Unidos venceremos. Então tem que tomar muito cuidado pra fazer isso nesses liquidificadores, porque a chance de você queimar o liquidificador, se você bobear, é alta. Tá? Então você tem que, é, respeitar quando você sentir algum cheirinho de queimado, e ligue imediatamente o liquidificador antes que ele queimado. O liquidificador antes de queimar, ele dá um cheiro de queimado. Então aqui a gente tá botando um pouco de água fervendo nisso daqui, pra fazer com que o processo seja mais fácil. Se a gente não tivesse ainda amassado com a mão antes de fazer isso, aí é tipo um negócio meio mesmo. Tá? Então essa é uma adaptação. Vamos botar mais banana, pode trazer lá mais banana, por gentileza. Vou botar aqui um pouquinho de água, um pouquinho de água, um pouquinho de banana. Foi água. Essa água quente vai ajudar a, é, aumentar a solubilidade dela. Aí vamos lá. Deixa eu botar a modificação. Bem juntinho depois. A banana ainda tá morninha. Aí um, dois. Esse daqui a princípio a gente pode fazer todo, porque a gente não vai fazer depois. Ó, já encheu de novo. Ok? Aí na hora que isso daqui meio que estiver pronto, a gente já vai fazer o legume e as coisas, a lasanha vai estar pronta e tal. Aí agora a gente vai bater e vai ficar repetindo esse processo, até ter a massa toda aqui já mais ou menos encaminhada. Beleza? Então, agora vamos lá pro liquidificador de novo. Tem uma quantidade de água aqui. Água não é exatamente o problema, porque é uma vez que fica na panela. E aí quando tá desligado, você vai lá no fundo. E aí quando tá desligado, você vai lá no fundo. E vê se a lâmina não tá presa com alguma coisa e tal. Sempre é de madeira, tá? Aí vai de novo. Aí de novo. Tem que ir negociando com o liquidificador, entendeu? Não dá pra exagerar. Ó, já tá quase uma massa de novo. Vai lá. Última vez. Eu sei porque o grau de esforço que eu tô fazendo pra mexer isso é bem menor. Tá? Segura aí. E aí vamos lá. Fazer esse processo assim e ficar repetindo até chegar... Ó como é que ela tá... bonita. Tá? Daqui a pouco a gente vai temperar. Alguém quer se arriscar a fazer esse processo? Eu me arrisco. Você se arrisca? Tá bom. Pega lá a banana de novo. Pega lá a banana de novo. Eu acho que ele já não faz só brigadeiro, hein? Aí agora primeiro põe um pouco de água aqui embaixo. Pra ele... Aqui onde ali eu acho que a gente já pode... Põe água aqui embaixo. Aí põe banana. Fez mão dada e você não pode... Por aí assim. Mais ou menos metade. Dois. E Tiago, o que que acontece se você fizer sem ser com banana verde? Fizer com banana... Mais ou menos? Em termos ayurvédicos você vai gerar bons punhos no final da sua refeição. Pode botar mais um. A gente vai comer antes da comida, brigadeiro? Sim! É o nosso starting point. Aí eu cobri aqui de água. Tá? Como uma medida. O que que acontece? Eu cobri aqui de água. Não cobri? É. Esse atingente da banana vai puxar essa água agora. Tá? E você vai ver que essa textura que tava aqui ó. Mais líquida. Quando chegar aqui dentro... Vai lá. Agora é que tem cuidado. A gente... Não vai cantar não. Isso. Aí agora... Ó. Fica legal. Até que você sente um cheiro de... Queimado. Ele é... Exige muito do liquidificador. Você vai fazendo aos poucos pra não queimar ele com ele. Não é do industrial? Não tem. Mas no outro vocês podem ver que... Você faz isso... Inperfectamente. É. Mas o processador também... Mas você não consegue mexer tanto assim. Ó. Já tá ficando mais grande. Tá vendo? Tá fazendo menos força. Você não consegue sentir isso. Mas você consegue ver a velocidade que o negócio tá mexendo. Aí na hora que derriga você vai lá no fundo. Mexer assim. Soltar aquela... Preta que tá... Ó. Aquela coisa que tava líquida em cima, agora a banana já... Misturou. Que faz tipo batedeira aqui em cima. Já chega de queimado. Tá. Ó. Agora a banana tá com uma textura que eu sinto muita facilidade de fazer. Então a próxima você vai fazer, tá? Aí vamos lá. Última sessão aqui. Ó a quantidade de massa que a gente já tem. É brigadeiro pra fazer uma festa aí. Sem cacau, né? Ah, a gente vai botar o cacau e açúcar mascavo e as outras... É um brigadeiro mesmo. Só que a diferença, em vez de usar o doce de leite pra dar o ponto, a gente vai dar o ponto com a banana verde. Então ele vai ficar muito mais fácil de digerir. Em termos de excesso de sangue no doce de uma maneira repentina. Não. Aham. Ok? Aí chega aí, Osíris. Vem fazer a última versão. Pega a água aqui. Esse, assim, com esse tipo de equipamento você só tem que ficar manjando a dinâmica. Aham. Ok? Mas assim, dá pra fazer em casa também. Todo mundo tem liquidificador em casa. Aí põe a água fervendo lá no fundo. Cobra o fundo do liquidificador, a hélice. Aí foi, tá bom? Aí eu acho que agora vai toda essa banana aí. Vai lá. Será? Isso. Vai. Beleza. Terminamos aí. Foram o quê? Três dúzias de banana. Mais ou menos. Só que esse vai ter... Três tilos de massa. Três tilos de massa. Esse daí tá com pouca água, assim. Pode pegar água a mais de uma temperatura normal mesmo. Pra botar um pouco mais de água. Senão vai ficar muito difícil. Três tilos de massa. Três tilos de massa. Três tilos de banana verde. Aqui tá a massa. A gente preparou isso no liquidificador. É... Botou água quente pra conseguir bater sem queimar o liquidificador. Aqui nessa panela tem gui pra gente aquecer. Então... Eu vou botar... Deixar esse gui aqui. E... Vou botar um fogo baixo. A gente já fez as outras preparações dos outros temperos aqui. Não tem problema reutilizar. Tá primeiro de tudo o gui dando uma aquecida e lubrificada na panela. Tem mais ou menos uma, duas colheres de sopa de gui aqui. E a gente vai fazer esse brigadeiro de banana verde com canela, cardamomo e pimenta. Porque a gente tá numa época cafa. Então a pimenta vai ajudar o processo de digestão. Aí você nunca põe o tempero direto na panela. Você tem que botar na... 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 Na tampa. Boteia uma quantidade boa de canela. Boteia uma quantidade boa de cardamomo. Ou se eu uso uma colher que facilita a tua vida. Mas também... Esse vai dar um gosto bem legal. É. Aí a gente vai esperar soltar o gosto disso daqui. Ó. Ainda tá começando a dar uma estaladinha. A gente na hora que sentir o cheirão assim... Isso deu gostoso. É porque tá bom. Aí agora a gente vai botar o açúcar mascavo. Na hora que a gente sentir o cheiro começar a preponderar. Ainda não tá sentindo o cheiro. A hora que ele acorda... Ele disponibiliza o efeito terapêutico. E a gente percebe isso através do cheiro. Tá começando. Isso daqui a gente vai perfumar bastante essa massa que não tem gosto em nada. Então a gente vai formar ela com açúcar numa coisa doce e com gosto agradável. Sem leite condensado, sem leite, sem nada. É um brigadeiro que dá um certo trabalho. Porque você tem que processar a banana verde e tal. Mas... Pra fazer numa festa. É de boa. Esse tempero tá aqui pegando um pouco porque a gente já tava com a panela mais fria. E tinha os outros temperos aqui ainda. Agora a gente tá começando a ter o cheiro. Ainda não tá por causa. Assim, o segredo do ayurveda se chama cardamome. Você põe o cardamome em tudo. Nossa, isso fica surreal. É assim, tipo... Você fica milionário com isso daqui. Isso é muito fácil. Pode espalhar pelo mundo que mesmo assim vai ter um monte de gente querendo comprar. Se quiser fazer brown com cardamome. Mas no ayurveda a gente no geral segue uma tendência de não usar tanto ovo na alimentação. É uma dieta mais larga do vegetariano. Então a gente faz as biomassas de outra forma. Aqui dá liga, linhaça dá liga também. Tem várias formas de usar outras coisas pra dar liga que o ovo normalmente tem a função. Ó, agora isso daqui tá começando a ter um cheiro já mais consistente. Ok? Hummm... 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 Isso. Isso. E aí... Isso. Tá bom. Por enquanto vamos pegar um pouco de água. Água filtrada ali. E a gente vai transformar isso daqui numa calda. Que delícia! Tá? Talvez seja bom a gente pegar uma panela maior pra conseguir mexer isso tudo junto. Que ali a panela vai ficar muito pequenininha. Pega a panela grandona ali, pra gente ver os esses. Aquela que a gente achou que não ia usar mais hoje. Que tá aqui em cima. Então ó, estamos começando a formar uma calda. Tá? Essa calda a gente tá passando agora aquelas propriedades do cardamomo e da canela pra cá. Tá? Então pode botar mais do açúcar mascal aqui que a gente tá usando. E você vê que dá pra ver ainda um pouco do óleo na superfície. Isso. A gente vai botar. A gente vai transformar isso realmente numa calda e no final a gente vai botar pimenta. E como a banana verde é um negócio muito neutro, essa quantidade de açúcar não gera um problema. Porque é muito difícil digerir aquela banana. Demora tempo. Então isso daqui não dá um pico de glicose no teu sangue como é o caso de um brigadeiro de leite condensado. Que já é super disponível pro teu sistema absorver. Isso. Muito bem. Agora vamos pegar essa pimenta que tá aqui atrás e destampar ela pra trazer pra cá. A função dessa pimenta é aumentar o acne desse brigadeiro pra tornar ele metabolizável. Tá? Então, querido, pega isso daqui e vai passando pra essa panela pra gente ver. Essa pimenta aqui? Isso. Uma pessoa pega isso e pica ela um pouquinho assim, umas três pimentas ali, de uma forma que a gente possa acrescentar aqui. Então, ó, agora a gente aqui tá formando uma calda. Essas duas coisas juntas vão virar um brigadeiro. Tá? Por que a gente não acrescentou a pimenta antes? Porque a gente queria essa consistência mais de caldo pra a pimenta ficar bem diluída em todo o sistema. Se a gente põe a pimenta e ela gruda numa parte só, a pessoa que comeu aquela parte só não tem uma experiência tão agradável. Tá? Eu nem gosto muito da pimenta. Só que eu... Essa pimenta vai ter a função de fazer com que isso tudo seja metabolizado. Então, a gente tá fazendo uma bomba pra o nosso sistema. A gente tá morrendo de fome. Antes da gente fechar tudo, a gente ainda vai tá comendo brigadeiro. Todo mundo vai tá feliz, sem querer mais nada na vida. Ainda tem uma banquete. Agora eu acho que a quantidade de tempo aqui da lasanha já tá minimamente ok. Ela só vai ficar no bafo agora. E a cenoura, ela não vai no grande bico? É, a cenoura a gente vai cozinhar ela agora. Com a batata doce. Mas enquanto isso a gente vai tá comendo brigadeiro então ninguém mais batata doce. Isso, soltou bem. Pode botar isso aqui de novo aqui. Então a gente agora aqui tem uma cauda que a gente vai batizar aquilo ali. Vai ficar mexendo, aquilo vai se tornar uma coisa homogênea que a gente vai chamar de brigadeiro. E vai ter um gosto fenomenal porque é um estilo que a gente passou por aqui. Três né? Três. Três. Três, sei lá. Mais cinco. Cinco, é o que o universo mandou. Depois a gente... É, isso vai virar o nosso chutney. Será? Bota metade? Não, pode botar tudo. Vai ser o nosso chutney. Tá bom. Então isso daqui agora ficou bem picante. Quando eu entrar ali vai ficar menos picante. Uma pessoa que comeu isso daqui vai ao mesmo tempo achar que é extremamente doce e gostoso que é comer e não consegue comer muito porque é picante. Então isso é a própria definição do chutney. O chutney é aquilo que é tão gostoso que você não consegue deixar de comer e é tão picante que você não consegue comer muito. Tá? Então assim, essa quantidade de pimenta que a gente botou é porque a gente vai botar numa matéria muito estável e muito lenta que é a massa de banana verde. Então ela vai conseguir engordar isso daí sem que a gente fique sentindo tanto gosto da pimenta. Ok? Então a gente fez aqui a calda, tá vendo? No final, se a gente precisar botar mais açúcar mascavo pra ficar no ponto de doce que a gente quer, não tem problema também. Não chega nem a ferver a calda. Não, porque assim, a gente vai dar o ponto final ali. O treco tá ali. A gente precisa fazer com que isso daqui funcione. Então agora a gente vai mexer. Tá? Depois a gente pega um restinho e passa aqui pra baixo nozinho. E agora com isso daqui assim a gente vai fazer o nosso brigadeiro. Vem cá, Vê. Como já tá numa consistência interessante. Vê como é que ele muda imediatamente a formatação dele, o que era uma coisa completamente sem cor. Já tá começando a ser uma coisa mais marronzinha. Tá? Então agora a gente vai fazer isso daqui e virar um brigadeiro. Pode ficar mexendo aqui. A vontade. Olha o cheiro do cardamom. Que espetáculo. Vai lá, vai lá Caprinha. Manda ver. Suas especialidades. Põe assim toda aquela água na boca que isso faz a comida ficar mais gostosa. Hum. Bom, então acabou o brigadeiro hervédico. A gente vai preparar os legumes agora pra tudo ficar pronto e a gente já ter o brigadeiro pra comer. Ok? Que é a nossa entrada. Ah, a gente não botou o cacau. Vamos botar o cacau. Não tem problema a gente acrescentar o cacau agora não. Cadê o cacau? Aqui. É bom que o cacau é super seco e a gente vai dar o ponto mais rápido com o cacau. Vamos lá. Vai mexendo. É, o cacau vai secar um pouquinho, né? É, o cacau é um negócio mega detergente. Mas esse brigadeiro a gente vai ter que comer com a colher, né? Não, ele me seca. Vai dar pra pegar isso? Ué, normalmente a ideia é que ele seque. Deixa eu botar ele um pouco mais forte. Não vai virar noço hoje, mas tudo bem. Tá vagando também. Tá bom que a gente não vai precisar enrolar. Mas assim, a última vez que eu fiz lá na Terra dos Magos ficou bem no ponto, porque eu fiz uma quantidade menor. Hoje eu fiz uma quantidade bem grande. A gente vai ter brigadeiro aqui pra levar pra casa. Então, como a gente tá querendo um brigadeiro mais adstringente, a gente botar cacau assim a roda não tem problema. Tá? E sempre fica pegando assim da panela. O que tá no cantinho dela pegando e depois no quimbo. Aí fica difícil da gente montar. Ó, o cheirinho agora já tá o que a gente costuma chamar de brigadeiro, que é o cacau. Tem um ponto de saturação, depois não adianta botar mais porque ele vai granular. Ah, era bom eu ter posto ali pra roubar aquele rechim. Fica mais picante. Tá bom? Então essa parte aí do brigadeiro a gente vai secar ele um pouco. Se for o caso a gente vai comer ele mais como um mousse, mas eu garanto que todo mundo vai estar feliz com o mousse. Eu na outra vez fiz fazer o mousse e fiz o brigadeiro, dessa vez eu queria fazer o brigadeiro e fiz o mousse. Então a tática é assim, sempre que você quer fazer uma pança, você vai fazer outra. Então aí pode vir aqui outra pessoa mexer também se quiser, pra ter a sensação e tal. Vai ralar o coco pra fazer a cocada, vai ralar o coco pra fazer a cocada. Venha você também conhecer como estar bem dentro de você. Namastê.